Oi galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é o Devastra, e eu vou estar aqui hoje respondendo uma das perguntas mais frequentes dos últimos dias aí. O controle arcade funciona ou não no Dragon Ball FighterZ? Acontece o seguinte, a Namco adotou política de não aceitar os controles Legacy, então nenhum controle que utiliza uma placa Legacy, seja de fabricação minha, seja de chinesa, Mad Cat, não importa, ela não está colocando o Drive, o Drive foi criado pelo pessoal aí da joguinha Skull Girls, que disponibilizaram um livro gratuito, desde que mencionasse que o Drive era deles, nos jogos. A Capco adotou no Street Ultra e Street Fighter 4, tanto que é um dos melhores, melhor, você só conecta o controle antigo e funciona, depois no Street Fighter 5 ela colocou aquela palhaçadinha de ter que autenticar, aquilo é só para complicar mesmo a vida da gente, e a NetHelm do Mortal Kombat, colocou direto também o Drive, você conecta lá e ele só te informa, então o Engensters também funciona beleza. Arc System, nos jogos anteriores, que é o Blast Blue e o Guilty Gear, não tinha o Drive, né, ela não fez um patch para colocar o Drive, mas nas versões novas, igual ao Guilty Gear XR 2, já tem o patch, ou seja, você conecta o controle, te informa e você vai jogar na boa. Então como o jogo estava sendo produzido pela Arc, eu achei que ele ia sair aí com esse Drive, mas a Namco não liberou. Então galera, infelizmente, somente os controles com placa Full ou placa PS4 ou alguma dos outros fabricantes importados que funcionam, infelizmente o controle com placa Legacy não funciona no Dragon Ball Z. É isso que eu tinha que largar aqui respondendo o pessoal aí. Você sabe que eu fabrico, eu tenho as três versões das placas, então quem comprou o Legacy, lógico, também não tinha garantido que ia funcionar, já tinha tudo escrito aí, quem compra já tem a descrição dos jogos que funcionam, mas a nossa esperança é que os próximos jogos novos fossem funcionar. Parece que a Namco não adotou essa política aí, o que tem atrapalhado muita galera aí que estava jogando em City Fighter e que agora pensou em jogar o DBZ vai ter que trocar a placa ou trocar o controle. Então vamos parar por aqui e vamos jogar um pouquinho de DBZ. Uh, vamos lá. Tá mesmo. Um, tá? Ah, não. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.